Um dos casos mais conhecidos está relacionado com Mahala Mullins. Para sustentar a família, dedicou-se à destilação de Brandy, o que lhe valeu muitas aventuras com as autoridades. A parte da agricultura começaram a desenvolver trabalhos em ouro, uma arte que Manuel Mira reportou para os antigos orivos portugueses. O orgulho de ser lusitano manteve-se na tradição oral dos malandjans por muito tempo. Numa obra do fim do século XIX, o antropólogo Swan Burnett refere um médico que afirmava que em criança tinha ouvido falar dos malandjans e que eles mais uma vez se diziam orgulhosamente portugueses. Não tendo tempo apagado a palavra português do seu vocabulário, muitos se lembraram desta possível origem para se defenderem. Um caso conhecido está descrito nas memórias do juiz Lewis Shefford e reporta ao ano de 1872, quando ainda era um jovem advogado. Tratava-se da defesa de uma rapariga filha de mãe malandjano e pai branco, que para ter direito à herança paterna, reivindicou a origem portuguesa da mãe. Shefford alegou o passado heroico dos portugueses, descendentes de fenícios e cartagineses, para ganhar a causa. À luz da lei do Tennessee, o pai teria cometido ilegalidade ao misturar-se com a malandjans, se nas veias lhe corresse sangue negro. A chegada dos ingleses aos apalaches não foi um momento feliz para os malandjans, que já se tinham afastado uma vez. Apesar de não serem escravos, viram a sua condição de homens livres ser diminuída, ao ponto de lhes retirarem muitos os direitos fundamentais. A partir da Convenção Nacional de 1874, passaram a ser tratados como free people of color, ou pessoas livres de cor. Naquela altura, mesmo que seja filho de branco livre, mas preto escravo ou vice-versa, era escravo. De forma que os próprios vizinhos começaram a discriminar, achavam que eles não deveriam ter os mesmos direitos que eles tinham. Portanto, proibiram de ter direito a voto, de possuir propriedade, de terem defesa em tribunal, não podiam ser defendidos, não podiam casar fora da raça deles. E quando casavam fora, causavam enormes problemas. Mas essa injustiça e a discriminação foi precisamente devido à própria cor ou raça que eles pensavam que tinham. Vendo os seus direitos serem diminuídos, voltaram a isolar-se nas montanhas, mantendo-se muito à margem dos conflitos que surgiram nos Estados Unidos do século XIX. Houve uma necessidade em que eles tiveram que se isolar, porque havia a guerra entre os ingleses, portanto, que eles não tinham lealdade nenhuma para com os ingleses, e os americanos, já nascidos aqui, que eram, portanto, faziam parte do exército de Washington, etc. Nenhum deles já tinham lealdade, portanto, tiveram que se manter isolados para se manterem afastados desses problemas que existiam. Depois disso veio a guerra civil. Novamente, não se identificavam com o povo do norte e não se identificavam com o povo do sul. Lá houve um ou outro que fazia parte do exército rebelde do sul e havia outro que fazia parte da união do exército do norte, mas são casos isolados. Já no século XX, seriam os americanos de Belo Branca a recusar o voluntariado dos malangentes durante os dois grandes conflitos mundiais. Em vários condados que eu soube, não foram aceitos pelo exército americano local, porque eram malangentes. Apesar da escravatura ter sido definitivamente abolida em 1865, a segregação racial continuou. As leis apenas favoreciam os brancos, mais privilegiados do que a restante população. Os malangentes continuaram a ser considerados um povo menor. A maioria dos seus vizinhos caracterizava-os como sendo uma mistura de lixo branco com índios renegados e escravos fugitivos. Terá sido esta aversão por parte dos brancos o motivo para que muitos malangentes omitissem as suas origens, como se supõe ser o caso de Abraham Lincoln. O antigo presidente dos Estados Unidos mantinha relações próximas de portugueses. Fisicamente era moreno, tinha cabelo escuro e olhos verdes e teria herdado sangue malangente da parte do pai. Mas ele sempre se negou em entrevistas a dizer de onde era de quem vinha, respondendo sempre vocês estão interessados em mim ou no meu passado? Ou de onde eu venho? No início do século XX, a lei já permitia que malangentes e brancos frequentassem as mesmas escolas. Mas a permissão legal não mudou o pensamento. O próprio povo não aceitava as crianças misturadas com os próprios filhos deles. Não, eles são malungos, não vais à classe. Não sendo bem aceitos nas escolas oficiais para brancos e não se identificando com a população negra, muitas comunidades de malangentes acabaram por abrir as suas próprias escolas. Foi o que aconteceu na comunidade de Vardy, que apesar de se estender para o território da Virginia, está centrada em Newman's Ridge, no Hancock County, estado do Tennessee. Fundada em 1929, a escola esteve aberta durante 70 anos, associada à igreja presbiteriana da mesma localidade, tornando-se um exemplo a concorrer com as melhores escolas oficiais. We had plenty of activity going on. The church and school were operating closely together. The minister was from Kenosha, Wisconsin, and he came here in 1920 to do his internship and asked to be sent back to here. He did the ministering of the community and also taught the upper grades. He did a lot of traveling and during his travel time, he took pictures and would come back and with the gas lantern slides, he would make them into the travel that he had done. So, therefore, all of our lessons were illustrated by film strips and slides. Durante as décadas de 30 e 40 do século XX, os Mullungans aumentaram o seu esforço para apagar da memória o seu nome. Muitos cresceram sem nunca terem pronunciado ou conhecido o termo. milícheus lumière Fil거야 S discernir 24 e 40 do século XX 20 20 22 25 22